Bom dia! Hoje o assunto é o metabolismo e a hora de comer. Eu vou apresentar esse assunto para vocês em função do assunto da semana passada, que foi o jejum intermitente. E que o foco era o jejum, mas de alguma forma o jejum altera o horário de comer. Então eu vou explicar essa questão para vocês hoje. Primeiro eu já vou dizer o seguinte, aquela questão do comer de 3 em 3 horas, como uma orientação geral, ela já foi entendida como não sendo ideal, vamos dizer assim. Mas, em alguns casos ela pode se aplicar. Por exemplo, num diabético. Nesse caso é importante fazer o fracionamento e uma das propostas pode ser o comer de 3 em 3 horas para manter o açúcar circulante estável. Então, gente, nenhuma recomendação ela serve para todos, como eu vim insistindo para vocês. Então eu começo hoje lembrando vocês a importância de buscar orientação com profissionais habilitados. Visite seu médico, nutricionista, procure o auxílio de outros profissionais como professor de educação física e também, muito importante, o psicólogo, caso o seu ganho de peso tenha relação com o emocional, o que é muito comum. Bom, dito isso, eu vou começar a falar para vocês de um ciclo. Quando a gente fala, bom, qual é o melhor horário para se alimentar, a gente está tentando respeitar um ciclo do nosso metabolismo, do nosso dia a dia, que é chamado de ciclo circadiano. Cada órgão, cada hormônio que é produzido, nem todos, mas muitos deles seguem o seu ritmo circadiano. Então a gente tem o ciclo circadiano, que é o ciclo que o ser humano faz de 24 horas entre acordar, realizar suas atividades, repousar no escuro e acordar de novo quando o dia está claro. Então esse é o nosso ciclo que acontece de 24 em 24 horas. Então alguns hormônios seguem esses ciclos, alguns órgãos funcionam com maior ou menor atividade em função dessas 24 horas. Isso quer dizer que em algumas horas eles têm uma atividade mais lenta, em outras horas uma atividade mais rápida, um metabolismo mais ativado ou menos ativado. Então vou passar para vocês aqui alguns slides, começando a falar sobre isso, para ver se faz sentido a gente escolher determinadas horas do dia para comer mais ou para deixar de comer ou para comer menos. Vou passar para vocês então os slides e vou começar a explicar essa história do nosso ciclo circadiano. Então vamos lá. O nome que eu dei para o tema de hoje então foi os hormônios, o metabolismo e a hora de comer. Então tudo isso em função do nosso ciclo circadiano. Só para vocês terem uma ideia, essa figura interessante que eu adquiri, que fala desse ritmo. Então essa figurinha é bem interessante, depois vocês podem pausar o vídeo, dar uma olhada, dos ciclos nossos, como eles funcionam. Então aqui tem o relógio, então aqui meio-dia e ao longo do relógio, as 24 horas, meia-noite, de madrugada e assim por diante. Então vocês veem que dependendo da função nossa orgânica, ela vai ter mais ou menos atividade em determinadas horas do dia. Então por exemplo, vamos pegar de manhã aqui, quando a gente acorda, entre 6 da manhã, talvez um pouco antes, um pouco depois, é a melhor performance da nossa pressão arterial e nosso funcionamento cardíaco. E aí a gente tem alguns hormônios que funcionam nesse ciclo em maior ou menor quantidade. A melatonina, que é o hormônio que induz o sono, de manhã ela vai perdendo a sua atividade, vai diminuindo a secreção. Então a gente tem menos na circulação. O nosso intestino acorda, olha que interessante, o melhor funcionamento dele é pela manhã, porque de noite, e ainda bem que é assim, a gente não tem o movimento do intestino, é bastante lento, porque a gente não vai levantar para ir ao banheiro de madrugada, que seria uma interrupção do nosso sono. Depois a gente tem a secreção de testosterona, que é muito alta, em torno das 9 da manhã, e assim vai, nós estamos bastante alertas em torno das 10 da manhã, meio dia, assim vai. E aí a gente tem aqui força muscular durante o dia, você tem aí uma melhor atividade, o horário que você está mais alerta para fazer suas funções. Depois vai caindo o dia, você tem aí um aumento da pressão, você começa, você tem uma maior temperatura corporal em torno das 6, 7 horas da noite, e aí conforme o sol se põe, começa a secreção do hormônio aumentado de melatonina, que vai induzindo ao sono. Então você tem vários hormônios e vários órgãos que seguem esse padrão. Aqui não estão todos, a gente tem o fígado também, o pâncreas, outros órgãos, não estão aqui. É só uma ideia geral. E aqui também não está o cortisol, que eu vou explicar para vocês em outros slides. Então a gente tem esse balanço entre cortisol e melatonina. O cortisol está mais ativo durante o dia e a melatonina está mais ativa durante a noite. Então o cortisol faz com que a gente fique mais alerta e tem uma resposta imunológica, por exemplo, mais forte durante o dia, e a melatonina faz com que a gente fique mais tranquilo e induza o nosso sono. Interessante para vocês não esquecerem a questão do cortisol, ele está relacionado com a resposta imune também, entre muitas atividades. O hormônio não tem uma atividade só, mas vou colocar a principal para vocês. É que o cortisol, vocês podem perceber que quando vocês pegam uma gripe, um resfriado, vocês se sentem melhor de manhã. Quando vai caindo à tarde, à noite, essa gripe parece que vai piorando, não vai? Ela segue o ritmo aí da resposta do cortisol. Então a resposta imune durante a noite, ela é menor, ela é menos ativa do que durante o dia. Então o nosso metabolismo, nosso organismo é todo controlado por essa questão do dia e noite. Nós temos aqui o nosso nervo óptico, quando a gente recebe a luz solar, já existem sinais neurológicos para o nosso cérebro que interagem com os nossos tecidos periféricos e órgãos e produção de hormônios, etc., fazendo com que isso seja ajustado. Daí a importância de acordar e ter as suas atividades à luz do dia e se acalmar e reduzir a atividade, reduzir o contato com luz artificial, com televisão, com o celular, à noite. Porque se a gente faz isso, essa luz artificial confunde o nosso cérebro e o nosso organismo passa a não funcionar de uma forma muito equilibrada, perturbando o nosso sono, alterando o nosso metabolismo. Então é muito importante sim, gente, diminuir as luzes, abandonar o celular, desligar a televisão, quando a luz solar cai e vai chegando a hora de dormir. Vamos ver um pouco mais sobre essas questões agora. Então veja, como eu falei para vocês, existe esse relógio central no nosso cérebro que regula então a melatonina e o cortisol, porque o nervo óptico que vai receber a luz solar e aí existe toda essa comunicação e produção de hormônios que resulta então desse equilíbrio entre melatonina e cortisol. E existem aí os relógios periféricos, que são esses todos os outros que interagem aí com o nosso meio ambiente, fatores comportamentais, então outras coisas podem atrapalhar o nosso sono. Se você faz, por exemplo, atividade física muito tarde, muito intensa, isso altera o seu metabolismo. Se você bebe muito álcool, altera o sono, como eu falei para vocês lá no vídeo que eu conversava sobre o vinho, por exemplo. Então tem, claro, outros fatores, né? Se você está muito estressado emocionalmente, isso também altera a síntese de alguns mediadores cerebrais, tudo isso interfere. Então é o relógio central, a luz do dia, a noite e os fatores externos que interferem na nossa vida. Os mais importantes que a gente pode controlar para melhorar a nossa qualidade de vida é a exposição à luz, que eu já comentei, que a gente deve tomar cuidado, né, à noite com relação a isso, procurar ter uma melhor qualidade do sono, fazer atividade física que melhora também, não aquela atividade física intensa antes de dormir, né, uma atividade física orientada ao longo do dia, que possa ter um efeito benéfico para vocês. E a própria alimentação, aí que é o nosso tema de hoje, falando como é que a alimentação pode interferir nesse ciclo. Claro, todos vocês já devem ter notado, se você come uma feijoada numa festa, 10 da noite, toma a bebida alcoólica e chega em casa meia-noite e vai dormir, provavelmente a qualidade do seu sono não será nada boa. Então isso já mostra, nesse exemplo simples, que a alimentação interfere também nesse processo. muito bem, esse sistema circadiano, ele funciona equilibrando exatamente o que é anabolismo e catabolismo, ou seja, em que momento o nosso organismo está preparado para sínteses de células, hormônios, para funcionar metabolicamente mais ativamente, com reservas de energia no músculo, etc. Então isso é anabolismo, né, está construindo alguma coisa. Ao mesmo tempo ele tem o outro lado que é o catabolismo, que é o desgaste energético, justamente para exercer as suas funções, então atividade física e até mesmo para síntese dessas substâncias, você tem catabolismo. Então nós temos que ter esse equilíbrio, né, entre o que nós gastamos e o que nós, vamos dizer, construímos ou reservamos no nosso organismo. O ciclo circadiano funciona ajustando essas funções, né. Então esse ciclo regula a glicose circulante, o metabolismo dos lipídios e o metabolismo energético. O nosso gasto energético ao longo da noite, quando a gente está dormindo, é muito menor do que o gasto energético ao longo do dia. Isso é uma questão óbvia, né. E o que regula isso tudo nesse chamado ciclo circadiano, são esses fatores internos que eu citei, né, hormônios, projeções sinápticas, que são projeções nervosas do cérebro para os tecidos, e fatores externos, e aí destacando a alimentação, a hora de dormir, a exposição à luz e atividade física. Eu esqueci de comentar para vocês, eu peço desculpas pelos slides estarem em inglês, mas eu vou explicando para vocês, são termos bem conhecidos, e vocês vão entender, né. Isso é a parte de um curso muito mais longo, que eu ministro para alunos que não são só brasileiros, por isso acaba que eu trouxe para vocês em inglês. Mas não vai ser nenhum problema isso. Muito bem, então é interessante, eu vou mostrar aqui duas figurinhas para vocês. Então o que seriam esses fatores externos, né. Frisando novamente, luz, qualidade do sono, atividade física e alimentação. O problema é que quando você promove esse rompimento no equilíbrio desse ciclo, você não recupera isso facilmente, o teu organismo continua trabalhando de 24 a 24 horas. Não é porque você foi uma festa e tal, que você vai mudar esse ciclo e vai ajustar ele de forma natural. Não, você vai ter problemas, provavelmente, aqui nessa figurinha, né, no dia seguinte do trabalho, vai ficar sonolento, cansado. Por quê? Porque você não respeitou o seu ciclo circadiano, né, dos hormônios, das proteções sinápticas, etc. Então esses hormônios, eles vão continuar atuando, fazendo com que você tenha o seu ciclo, tentativa de ajustar, mas como você foi uma festa, comeu errado, não dormiu direito, isso no dia seguinte vai ter um impacto na sua qualidade de vida. Então aqui, falando, né, que esses fatores externos, então, que eu citei, quando eles estão fora de sincronicidade, né, eles não estão bem ajustados, você tem alteração dos fatores internos, que seriam, então, o nosso metabolismo. Então você teria um prejuízo no metabolismo quando você não respeita os seus ciclos circadiano. Uma das consequências é resistência insulínica e alteração do metabolismo de ácidos graxos e triglicerídeos. Então, infelizmente, é muito comum a gente ter pessoas que não respeitam esse ciclo por uma necessidade de trabalho. Então, por exemplo, as pessoas, vigia noturna, as pessoas que trabalham à noite, né, plantões, médicos, por exemplo, ela não consegue compensar isso durante o dia. O metabolismo dela não vai conseguir ser ajustado conforme uma pessoa que dorme, de acordo com o ciclo circadiano. Claro que o organismo tenta, se adapta, mas isso pode gerar resistência insulínica, alteração do metabolismo de lipídios, inclusive obesidade, por essa inversão dos horários de dormir. Esses fatores, então, internos, como eu já mencionei, são principalmente os dois principais hormônios, o cortisol, a melatonina e a insulina. E é interessante que a gente tem hormônios que também controlam a ingestão de alimentos. Eu já falei isso em algum vídeo para vocês. Nós temos a grelina no estômago, quando você come, o estômago distende, você diminui a produção da grelina. A grelina provoca fome quando o estômago está vazio. Então, ela é um hormônio que controla a nossa ingestão alimentar. E a leptina também é um hormônio bem importante, quando você se alimenta, você aumenta, você diminui a produção, desculpa, aumenta a produção desse hormônio e ele no cérebro vai sinalizar que você está satisfeito. Então, o que acontece? Esses hormônios que estão relacionados com a alimentação não têm um ciclo circadiano. Então, não é que eu vou ter menos fome de manhã porque eu produzo mais leptina, e daí de noite eu produzo menos. O nosso organismo não tem essa regulação de ciclo de grelina e de leptina. Ou seja, esses dois hormônios não têm um ritmo circadiano. Diferente dos hormônios do lado de cá, o cortisol, a melatonina e a insulina, que têm ritmo circadiano. Ou seja, de manhã alguns são mais ativos, de noite outros menos ativos, eles regulam as nossas funções dessa forma. Já esses aqui não. Isso é bem importante. Porque então, não importa o horário que eu vou comer, se eu me alimentar, a leptina vai aumentar e vai me trazer saciedade. Independente da hora que eu vou me alimentar. Isso é bom, né? Porque senão, imagine como seria difícil regular, né? Por exemplo, a gente só teria fome de manhã, não teria fome de tarde e se eu comesse de tarde, também o hormônio não responderia. Ou eu tenho fome de manhã e daí eu não como e outros hormônios também não respondem. Então, ficaria muito complicado. Por isso que a grelina e a leptina, ela se respondem ao que a gente come e ao horário que a gente come. Vamos continuar. Muito bem, eu tenho aqui um... Isso aqui é uma revisão, né? De onde eu tirei muitas das informações que eu trago aqui pra vocês. Quem tem interesse, é interessante olhar. Mas a qualidade dos artigos, como eu falo pra vocês, eu procuro os artigos em fontes de base de dados, de grandes universidades, das melhores pesquisas feitas no mundo inteiro. Então, assim, eu tenho acesso aos artigos mais recentes e os artigos mais sérios. Esse artigo é uma revisão simples, não é o melhor dos artigos pra gente confiar em termos de resultado. Mas nós não temos outras possibilidades, não foi publicado nada. Então, não posso trazer nada pra vocês. Eu fiz uma revisão agora, antes de começar essa apresentação, tentando, inclusive, achar a relação de hormônios sexuais, mas a menopausa e tal, com o jejum, também não há nada concreto com relação a isso. Existem algumas sugestões, mas é importante que vocês saibam que os estudos são muito frágeis pra falar de ritmo circadiano, ciclo circadiano e alimentação e obesidade. Pode ser que em outras áreas tenham mais estudos, mas na área que eu tô apresentando pra vocês, são muito escassos, tem muitos em animais, mas, especialmente nesse caso, a gente não pode fazer esse paralelo dos animais com os seres humanos, porque os animais têm um ritmo circadiano diferente. Por exemplo, os ratinhos, eles têm uma atividade noturna maior, eles ficam acordados de noite, dormem de dia, tem vários ciclos de sono, não é que nem a gente que dorme um período longo e fica acordado um período longo, eles dormem e acordam em vários períodos. Quem tem gato, pode notar isso, né? O gatinho dorme 16 horas por dia, ele acorda mais de noite. Então, é difícil fazer o paralelo entre animais e humanos, nesse caso específico de pesquisa. Isso é importante vocês entenderem, né? Bom, aí eu tentei fazer um sentido assim, bom, faz algum sentido a gente ajustar o horário da refeição da gente, né? Se a gente considerar o ciclo circadiano, acontece alguma coisa quando a gente come, existe um horário melhor e comecei, então, a buscar essa informação, né? Se a gente ajustar o horário da refeição, se faz algum sentido em relação ao ciclo circadiano. E aí eu trouxe o exemplo do jejum intermitente que eu usei na gravação anterior, e, por exemplo, esse aqui é aquele jejum por ciclos, que não é exatamente um jejum o dia inteiro, né? É o mais utilizado, e que você se alimenta, por exemplo, né? Das 9 da manhã às 4 da tarde e faz jejum das 4 da tarde até as 9 da manhã do dia seguinte. Se vocês olharem o vídeo da semana passada, a proposta do jejum intermitente não leva em consideração o ciclo circadiano. Aqui eu ajustei o relógio, é o mesmo tempo de jejum, só que lá no vídeo anterior vocês viram que é das 8 da manhã, começa antes, né, esse jejum, né? E aí é diferente. Aqui eu ajustei porque eu fiquei pensando nos hormônios e no ciclo circadiano. Vamos ver se isso funciona. Então, aqui tá a proposta de jejum, que é por tempo restrito. Muito bem. E aí eu fiquei procurando, né, bom, tem alguma relação, né? Se eu consumir alimentos de 9 da manhã à 4 da tarde, é melhor pro meu metabolismo? Essa foi a minha pergunta que eu fiz. Existe uma melhora da sensibilidade à insulina nesses horários e daí funcionaria melhor, né? Existe melhor aproveitamento das gorduras? Essa acilcarnitina é uma proteína que leva a gordura pra dentro da mitocôndria pra ser consumida com fonte de energia. E os níveis de lipídio circulante, níveis de cortisol e melatonina. E aí eu fui olhando pra ver se fazia sentido esse horário, né? Bom, como o gasto energético em repouso, a ingestão alimentar, a grelina e a liptina, como eu falei pra vocês, não segue em um ritmo circadiano, a distribuição dos nutrientes e frequência das refeições poderia seguir um padrão regular. Então, se eu vou comer aqui das 9 às 4 da tarde, não importa se eu vou comer bastante às 9 horas, bastante ao meio-dia, menos às 4 da tarde, ou menos ao meio-dia e comer um pouco mais às 3 da tarde, se é de 3 em 3 horas, se é de 2 em 2 horas, não importa, porque os nossos hormônios ligados à saciedade não seguem o ritmo do relógio. Então, ok. Então, a primeira resposta que eu posso dar pra vocês é que eu poderia comer da forma que eu entendesse que seria melhor de acordo com os meus atos, minha cultura, a liberdade que eu tenho no meu trabalho pra consumir alimentos, enfim. Aí cada um tem uma história, né? Então, não teria problema nesse sentido. Agora, a sensibilidade da insulina, que seria uma coisa importante pra aproveitar os nutrientes, especialmente a glicose, né, da circulação que a gente, que vem da nossa alimentação, ela tem um pico melhor em torno de 10 horas. Então, uma refeição importante seria entre 9 e 10 horas, em termos de sensibilidade à insulina. Por quê? Porque a insulina tem um ritmo circadiano. Então, ela tem uma atividade diferente em diferentes horas do dia. Então, aqui, se ela tem uma atividade melhor de manhã em torno das 10 horas, então é melhor eu comer mais nesse horário. Não tem nada a ver com os hormônios da saciedade. Tem a ver aí com o metabolismo da glicose. Então, poderia pensar, ó, então nesse sentido, se eu comer uma concentração maior de nutrientes mais cedo, seria melhor. Mas, a sensibilidade à insulina é boa até 4 horas da tarde, porque ela segue o ritmo circadiano do dia. Conforme vai anoitecendo, a sensibilidade à insulina piora. Por isso que não seria bom comer muito lá perto das 6 horas da tarde, por exemplo. Nem é esse caso aqui, porque esse aqui é um exemplo de jejum que eu tô dando. Mas, se você não for fazer jejum, comer muito tarde, não seria interessante do ponto de vista da sensibilidade à insulina. Com relação aos hormônios da saciedade, não muda muito. Muito bem. Então, isso é interessante a gente entender, né? Esse é o último slide. Eu vou só parar aqui. Então, vamos conversar um pouquinho mais sobre essa questão aqui, né? Muita confusão se faz, então vamos resumir os achados, né? Precisa comer de 3 em 3 horas? Não. Quem vai definir isso? Você, com o seu médico e o seu nutricionista. Se faz atividade física, precisa regular a horária da alimentação pra ter energia para o exercício, para se recuperar do exercício. Então, veja que não é uma questão tão simples aqui. Sim, eu vou lá na internet, pego um programinha desse, tem muitos, eu fico assim sempre em surpresa, né? Você clica lá, qual que é o seu tipo corporal e escolhe um tipo de jejum. Isso é muito superficial. Você tem que realmente consultar os profissionais pra saber a tua realidade se se enquadra naquele processo. Por exemplo, se você já é diabético, tipo 2, se você já é obeso, muda tudo. Você tem que fazer um tratamento que envolva todas as suas características. Então, a questão das 3 em 3 horas, no primeiro momento, não é obrigatório. Mas se você é diabético, provavelmente o nutricionista vai pedir pra você comer em intervalos menores, não exatamente de 3 em 3 horas. Mas ele não vai pedir pra você não ficar muito tempo em jejum, entre uma refeição e outra. Se você é um atleta, o horário é importante. Você vai fazer jejum e vai fazer exercício, vai se sentir cansado, não vai render no exercício. Então, tudo isso é individualizado. Isso é bem importante, eu tenho sempre colocado pra vocês. Bom, mas enfim, o primeiro então seria de quanto quanto tempo come. Não tem ritmo circadiano nos seus hormônios na saciedade. Então, isso não interfere na saciedade, mas interfere no metabolismo lipídico e na metabolização glicose. Então, nesse sentido, seria mais interessante consumir uma concentração calórica melhor de manhã. Fazer um café da manhã mais reforçado, ou uma refeição mais reforçada às 10 da manhã, ou fazer um almoço mais reforçado. A partir do momento que o dia vai passando e o seu ciclo circadiano vai modificando a síntese de hormônios, você vai, teoricamente, precisar menos desses nutrientes. Então, você poderia comer menos, porque se você comer muito de noite, você logo vai dormir, o seu gasto energético vai baixar, a tua sensibilidade à insulina é menor, e aí você tem também a síntese de lipídios é maior conforme vai chegando a noite, porque você não está gastando energia, seus hormônios não estão atuando nesse sentido, e aí você vai tendo prejuízos. Então, outra coisa importante, então aqui, supondo que você queira fazer jejum, não é só para concluir esse raciocínio. Se você fizer, comer mais das 9 às 4 da tarde, fazer o jejum, fizer o jejum depois, é melhor. Mas vamos supor que você não faça o jejum. Ótimo, você pode comer mais entre 9 e 4 da tarde, e depois, continua comendo, não faz o jejum, mas faz refeições muito mais leves. Calcule lá junto com o seu nutricionista, como é que seriam essas refeições mais leves, seguindo o ciclo circadiano. Isso é bem importante. Outra coisa, muita confusão se faz, a pessoa pega um artigo lá e coloca, ah, tem que fazer jejum, porque é melhor para as mulheres na menopausa, porque também tem o ciclo circadiano dos hormônios sexuais. Ah, porque é melhor, diminui a sensibilidade insulínica quando você faz jejum, diminui não, desculpe, aumenta a sensibilidade, melhora a resposta insulínica quando você faz jejum. Ah, perde peso, melhora o seu perfil lipídico, baixa o colesterol, baixa a sua pressão, então é ótimo fazer jejum. Veja, a confusão que se faz é essa. Não é o jejum que faz isso, quem faz isso é comer menos. Então, se você comer menos, baixar peso, você vai melhorar tudo isso também. Vai melhorar o perfil lipídico, vai melhorar a sua pressão. Por exemplo, mulheres que têm síndrome de ovário policístico vão melhorar essa condição. Vai diminuir a sua gordura abdominal, que tem relação com problemas metabólicos e risco, cardiovascular. Então, não é o jejum que faz isso. É reduzir peso, comer menos, comer de forma adequada, melhorar a qualidade da sua alimentação. Então, não confundam, gente. Achar que o jejum vai fazer um milagre. É uma opção, mas não é melhor do que fazer uma dieta regular, controlada, comer menos, perder peso. O que resolve é perder peso e não exagerar no consumo quando o seu ciclo circadiano não está tão ativo, que é o caso da noite, final da tarde e noite. Bom, então, meu recado final para vocês é que vocês realmente se preocupem com a sua individualidade, busquem orientação profissional, porque esses aplicativos, essas propagandas que têm com relação ao jejum, que dizem assim, ah, clique aqui no seu tipo de corpo e tal, e tem um programa para você, podem ser muito perigosos. Para um jovem que tem sua massa muscular preservada, que não tem gordura abdominal, que faz atividade física, esses prejuízos podem ser menores. Mas se você está realmente preocupado com a sua saúde, se você tem obesidade, diabetes, hipertensão, doença cardíaco muscular, qualquer uma dessas alterações, é importante que você faça uma avaliação com o médico, se for uma alteração hormonal com o endocrinologista, o nutricionista, o auxílio do professor de educação física, o psicólogo, para tratar você como um indivíduo único que você é. Você tem características genéticas, comportamentais, culturais e metabólicas que são só suas, ok? Então, tome cuidado com o seu corpo. Lembre-se de buscar informações científicas que realmente não vão colocar você em risco. Pode fazer jejum? Pode. Pode ser uma alternativa? Pode. Mas não é uma alternativa melhor do que outros tipos de dietas acompanhados pelo seu nutricionista. Quem deve avaliar isso é você com os profissionais de saúde habilitados, ok? Espero que vocês tenham gostado. Peço para que vocês coloquem aí o dedinho no like, para me motivar a continuar estudando e trazendo essas informações para vocês. Inscreva-se também no canal, é uma motivação para mim. Olha lá, cada hora que alguém se inscreve, eu fico feliz, fico animada e com vontade de estudar mais e trazer mais esses assuntos da nutrição com seriedade para vocês. Semana que vem, ainda não sei o que eu vou trazer para vocês, mas tenho uma ideia já de falar sobre o intestino e eu acho que vocês vão gostar. Um bom final de semana e até semana que vem!